O blog da série de redes sociais, estou aqui com o secretário de segurança pública do Maranhão, Rogério Portela. Doutor, foi pedido aqui no plenário, o pedido pedido aí da patrulha Maria da Penha. Como que o senhor recebe esse pedido aqui na cidade de Codó? Hoje aqui vivemos um momento de homenagem do 17º batalhão aos policiais promovidos e a homenagem aos amigos do batalhão. E durante a solenidade, o nobre vereador Doutor Nelson apresentou aqui uma indicação feita à Câmara Municipal de Codó e com ofício encaminhado para a Secretaria de Segurança. E considerando a relevância do serviço prestado pela patrulha Maria da Penha, nós decidimos, neste ato, comunicar que vamos instalar uma patrulha Maria da Penha em Codó para trabalhar na sede e também nos municípios vizinhos. E isso é importante porque é um grupo organizado, treinado e preparado para trabalhar contra a violência doméstica. Que é a violência que acontece dentro de casa, que acontece do companheiro em relação à sua companheira e, por isso, é uma violência altamente injusta porque quebra o pressuposto da paz que deve reinar no lar. Os homens fazem o juramento de proteger suas companheiras e devem se comportar do ponto de vista moral e do ponto de vista legal de modo correspondente ao juramento que fizeram. Não tem sentido uma pessoa ser agredida por aquele que tem o dever de cuidar da sua esposa, da sua companheira, no lar que construíram juntos. Não tem sentido uma pessoa ser agredida por aquele que tem o dever de cuidar da sua companheira. Obrigado. Obrigado.